Música Olá, Deus abençoe, graças a Deus Eu quero convidar você para estar conosco nessa quinta de guerra 24 horas pela restituição da sua vida A Bíblia diz que restituir-vos eis os anos que foram consumidos Os anos que foram perdidos E eu convido você a estar conosco nessa oração de 24 horas Pela restauração do seu casamento, da sua família, da sua saúde Aquilo que você perdeu, aquilo que você não aceita mais Juntos a nós, esteja conosco nessa quinta de guerra 24 horas Orando a Deus, clamando a Deus pela restituição da sua vida Você pode enviar seu pedido de oração Estando você em São Paulo ou em uma região onde tem o Templo do Ministério Mudança de Vida Você pode participar dessa oração de 24 horas Ao vivo pelo canal do Youtube Cleo Ribeiro Roçafa Oficial Você é o meu convidado especial Esteja conosco A Bispa Cleo vai estar ao vivo Ao meio dia nessa quinta-feira Clamando a Deus, intercedendo a Deus pela sua vida Não fique de fora E eu tenho certeza que você vai viver resultados incríveis Extraordinários em nome de Jesus Até lá, Deus abençoe Música 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 Legenda Adriana Zanotto